Olá pessoal, só para anunciar, hoje à noite vai haver podcast, primeiro podcast da Liga Sintesis vou estar aí eu com outros streamers ou youtubers ou criadores de conteúdo ou grandes amigos a falar sobre a Liga Sintesis vamos falar sobre os patch nodes, sobre os builds, o que é que cada um vai fazer portanto já temos algumas confirmações que eu já posso anunciar que o Camponês vai participar, que é uma pessoa super interessante que sabe bastante sobre o jogo, do outro lado temos o Lorenzo que é um streamer que começou agora a jogar e eu gostei bastante da entrevista que fiz com ele e quero ouvir o feedback de alguém que está há pouco tempo no Path of Exile que é recente, muita gente está agora a entrar no Path of Exile na última liga, na Liga Betrayal, agora vai sair na Playstation, vai haver muita gente com curiosidade portanto se nós pudermos ajudar trazendo conteúdo vamos estar aí, portanto o WhatsApp está sempre aí a clicar portanto sempre a mandar mensagens com perguntas uma das coisas que eu vos queria deixar é deixem aí nos comentários perguntas que vocês querem ver respondidas façam aí uma listagem que depois no podcast nós vamos tentar responder às mais importantes tentar responder a todas, se não der pelo menos às mais importantes pessoal vai estar aí hoje na Twitch e no Youtube a hora vai ser 8 horas do Brasil nós vamos tentar começar às 8 horas do Brasil, 11 horas do Portugal portanto podem começar a chegar um bocadinho mais cedo vou tentar pôr a live 15 minutos mais cedo para tentar começar a juntar a galera e depois vamos estar aí a tentar falar um bocadinho sobre a liga portanto apareçam todos os convidados e deixem aí nos comentários as perguntas que vocês querem ver respondidas, ok? grande abraço, happy period e até à próxima! Tchau!